Trazendo aqui para vocês mais uma novidade da numismática brasileira, que eu sei que você não sabe, muita gente desconhece até mesmo, essa moeda de 20 centavos com as armas da República. Deixe aí nos comentários se você conhece essas moedas, se você tem essas moedas em casa. São três moedas, 1986, 1987 e 1988. Está aqui na ponta dos dedos, moedas em aço inoxidável, lindinhas. E queria saber se você conhece e tem essas moedas aí em casa. Uma delas é considerada uma moeda semi-rara, baixíssima tiragem, quase... Você não acha ela em banca, em loja numismática, muito difícil. E falta aí para mais ou menos 70, 80% dos colecionadores. Por isso que eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês. Tem algumas moedas também, alguns segredos, que envolvem essas moedas de 20 centavinhos, pequenininhas, inocentes, puras, mas que pode gerar um dinheirinho, uma grana extra no teu bolso, caso você tenha, caso você queira vender e caso também você faça um vídeo decente, assim igual esse, mostrando as moedas, o público-alvo, a pessoa que vai comprar, que você pretende ver, tem que ver as moedas de pertinho, saber se realmente você tem as três moedas. Principalmente isso aqui de 1988. Às vezes a gente bota uma moeda, aí a pessoa chega lá, eu tenho para vender, não sei o que, e a pessoa vai e corre. Caramba, encontrei uma pessoa que tem a moedinha de 88, eu vou completar meu álbum, aí liga uma pessoa, e a pessoa começa a enrolar, é tanto, e quando a pessoa vai, pede, manda uma foto bem de pertinho das moedas, eu quero ver o estado das moedas. Aí a pessoa vai, mostra de 86, mostra um montão de 87, aí a pessoa, moço, o moça, mostra, eu quero ver a moeda de 88, de 86, de 87, eu tenho. Me dá a foto, mostra a foto, é, mas, é que eu não tenho de 88, não quer comprar de 86, 87, não? Poxa, aí abre aquela interrogação, negócio chato, né, que acontece, né? Poxa, a gente tá falando aqui que a moeda, que interessa para o colecionador, moeda que falta para todo mundo, é a moeda de 1988. É a moeda de 1988. Não vou dizer que você não consiga vender essas moedas, mas é bem mais difícil. É mais difícil. Essa aqui, se você apostar, você vende, na virada de um dia para o outro. Agora, essa aqui, ó, pode até ser que você venda uma semana, mas a maioria vai ficar aí, poucas pessoas vão se interessar. Agora, a de 88, agora eu vou mostrar a quantidade de tiragem, para provar que essa moeda realmente interessa. Por que que ela interessa? Eu tenho que explicar isso para vocês. E tenho, não só que explicar, como também provar, que é numismático, não tem esse negócio de astismo. se você vai no lugar que alguém falou, 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 chegou no final do vídeo, não apresentou uma prova contundente daquilo que ele falou, amigo, pula fora, pula fora que é furada. Então, não adianta você, a numismática, você não pode chegar e falar uma coisa de você. Ah, que eu acho, você tem que provar, por alguma coisa, que você mostre ali no visual, que você descobriu na internet, mas tem que mostrar, ou no catálogo. Catálogos são autorizados pela Casa Moeda, pelo Banco Central. São valores de referência. Também não é aquele decreto livre, você não é obrigado, vender pelo valor do catálogo. Para isso, eu estou aqui para dar dica, e mostrar que a moeda é rara, que às vezes eu discordo também, eu tenho know-how, eu tenho estrada, para discordar do valor de alguma moeda, em qualquer catálogo. respeito muito, mas tem moedas ali que, às vezes eu discordo também, porque eu vivencio isso aí. Eu vivencio isso aí. Estou acostumado. Leilões, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, vivo aqui no Rio de Janeiro, tenho amigos lá em Japão dos Guararapes, em Porto Alegre, em Fortaleza, eu tenho amigos lá na Bahia, em Salvador, falando pelo Orim, pessoas que lidam com moedas. Tem pessoas lá do Belém do Pará, amigos de Meraldina, aquele abraço, Meraldina, não sei que você está assistindo esse vídeo aí, aquele abração. A linda Belém do Pará, adoro essa terra, não dá para falar de todo mundo, nem mandar abraço para todo mundo, de vez em quando, em um vídeo, a gente escala alguém, né? Então, antes de ir para os valores, eu queria poder contar com o like, com o joinha de cada um de vocês. se puder escrever no canal, compartilhar com o Mato de Pessoas, eu tenho minhas playlists à disposição de vocês, que é outro trabalho que a gente faz no canal, para ajudar vocês a encontrar determinada moeda. Um exemplo, você tem moedas de prata, quer saber de valor? Vai lá, acessa a playlist de moedas de prata, vai puxar só vídeos de moedas de prata. Ah, você tem uma moeda americana, o ano 60, qualquer moeda americana, tem uma playlist exclusiva com 41 vídeos de moedas americanas. Ah, a moeda da Rainha Elizabeth, do Euro, qualquer lugar do mundo, tem duas playlists com mais de 100 vídeos, mais de 100 vídeos, isso mesmo, como moedas e cédulas internacionais. E também baixei, não é PDF, mas, quando eu recebo um catálogo novo, eu faço os vídeos naquele catálogo. Então, eu abri uma playlist, o catálogo Vieira, onde você só vai ver vídeos com valores corrigidos e atualizados. Se você entrar aleatoriamente, você vai encontrar valores lá de 2019, mas se você entrar na playlist, é tudo catálogo novo. Catálogo de Erja Edil Gomes, 2023 terceira edição, e cédulas no catálogo Amigo 2024. Tá bom? Vem comigo agora. Então, tá aqui as moedinhas, 20 centavos, 86, 87, 140 milhões de 86, 157 milhões e 500 mil de 1987. Então, é uma moedinha que quase todo mundo deve ter por aí, né? Agora, olha essa aqui, de 88, apenas 16 milhões. detalhe, quando ela estava sendo lançada em 88, acabou o cruzado, que essa moeda aqui é do cruzado, 20 centavos do cruzado, aí entrou o cruzado novo, o cruzado faliu, essas moedas não saíram, muitas foram devolvidas, então, talvez, no Brasil, hoje, tenha entre 2 e 4 milhões de moedas aí, e é muito pouco, é muito pouco, porque se tiver isso aí, então, essa moeda falta na coleção de mais de 70%, então, eu vou mostrar o valor do catálogo, mas, porém, vocês têm que vender por um valor um pouco acima, tá? Porque essa moeda é uma moeda semi-rara, de 1988, 16 milhões apenas. Aqui nesse catálogo, o valor está assim, 50 centavos, cada uma dá de lá, então, você não vai vender uma moeda de 50 centavos, só despesa de correio, quem vai comprar isso aí, difícil, só se for com outras moedas, ou muitas moedas, mas ninguém compra muitas moedas, ainda mais baratinho assim, é mais difícil, não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil, aí se vende mais em barraca de feira, perto da sua casa, agora, essa aqui sim, aqui está 20 reais, show em BC, 25, souberba, 35, só que não deu tempo de envelhecer essas moedas, tá? Então, você não vai vender uma moeda dessa por 20 reais, aí tem de 87, que batida dupla, que aumenta aí em 30 reais, a duplicação de cunho, o catálogo Vieira aqui está valendo entre 40 e 60 reais, entre 40 e 60 reais, mas não se vende uma moeda dessa por menos de 50 reais, flor de cunho por menos de 100 reais, certo? E agora, para fechar, meu amigo, moedas com inscrição prova, deixa eu puxar aqui bem no zoom aqui, de 86, 86, se você tiver uma moeda com inscrição prova, 1986, 1987, de 86 vale 300 reais, mais de 87, 350. Então, encerrando o vídeo das moedinhas aí, de 20 centavos do cruzado, pessoal, obrigado a todos aí pela atenção, aquele abraço, e aguardo cada um de vocês, dando aquela força, junto comigo, não me deixem sozinhos, tá? Próximo vídeo, pessoal, aguardo cada um de vocês lá. Fui!